Nossas praias Nossas flores são tão raras Isto é o meu Brasil Nossas fontes, nossas ilhas e matas Nossos montes, nossas lindas cascatas Deus foi quem criou Minha terra brasileira Ouve esta canção ligeira Que eu fiz Quase louco de Saudade Brasil Tange as cordas dos seus viões E canta o teu canto de amor Quem vai formar os corações Minha terra brasileira Ouve esta canção ligeira Ouve esta canção ligeira Que eu fiz Quase louco de Saudade Brasil Tange as cordas dos seus viões E canta o teu canto de amor Que vai fundo nos corações 不了. Tchau, tchau. like e tchau Legenda Adriana Zanotto